fala aí galera do youtube estou mostrando aqui o motor de partida do meu celta porque eu mandei um tal do mecânico aqui fazer um serviço no meu carro tirar o motor fazer um serviço e depois que foi feito esse serviço o carro ficou ficou falhando o motor de partida às vezes eu ia dar partida ele dava partida e outra hora eu ia dar partida e ele não dava nada nada mesmo eu girava a chave não dava nada aí eu mexia na instalação e o carro pegava aí eu até falei com o mecânico que ele disse que era problema no motor de partida não sei o que que tinha que mandar a jeito tá que podia ser a partida tem acabado sei o que tem alguma sujeira eu até disse a ele será que não ficou algum fio folgado na instalação ele disse que não sei o que porque não tinha tirado o motor de partida não tinha tirado o fio fora e eu lembrei que eu estive com o motor de partida nas minhas mãos e ele me disse que não tinha tirado o motor de partida fora olha só a conversa do cara gente é o seguinte olha só o que era o problema do carro falhando sem querer pegar ó olha o jeito que está o fio terra que pega no motor para poder fazer terra do motor com uma bateria olha só folgado e ele disse que não que nem chegou a tirar os fios tá vendo aí cara paga caro por um serviço e o cara faz isso aqui olha aí se você tá com seu motor de partida e folgado antes de mandar o cara fazer concerto no motor de partida olha os fios a instalação aqui tem outro fio aqui ó onde meu dedo tá indicando aqui que é o positivo pode estar folgado também isso aqui e isso então você presta atenção primeiro nisso aqui galera porque às vezes você manda o cara fazer um concerto aí vem só uma folga dessa aqui e o cara disse que mexeu no portão de partida que botou peça sendo que ele só arrojou um parafuso desse aí vai rouba você mecânico de confiança é difícil viu é isso aí galera se gostaram dessa dica aí do vídeo aí se inscreva no canal ainda tem outra coisa aqui ó ele deixou os fios ou os parafus da da proteção do cárter folgada perdi percebi que tem um negócio batendo embaixo do carro quando eu fui olhar ó tem perdido os parafus dos parafusos valeu aí galera se gostar do vídeo se inscreva no canal eu vou fazer uma limpeza aqui e apertar o parafuso corretamente e obrigado aí galera ainda tem outro negócio aqui ó essa conexão aqui ela tem uma borrachinha aqui esse local que é para não entrar água na conexão não entrar sujeira e agora foi que eu dei fé que a conexão está faltando a borrachinha o vedante vizinho vou ter que fazer um para colocar aqui para ficar evitado de entrar poeira água e tudo na conexão é isso aqui que os caras fazem o caba paga caro por um serviço e o caba não faz bem feito valeu galera se inscreva aí deixe seu comentário seu like desculpa aí por ter ficado longo o vídeo obrigado cara e aí